Toquei nela sem querer Acalmar, mas não adiantou, oh não, 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 não Libere seus instintos que eu, vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal, uau, uau Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com tesão Mas um dia ela pensou e aceitou Agora quem quer sou eu, ela falou E bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, oh não Não, 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 não Libere seus instintos que eu, vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal, uau, uau Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com tesão Libere seus instintos que eu, vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal, uau, uau Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com tesão O que? O que que essa criança tá fazendo aí toda mocinha? Ei, já sabe rebolar E hoje em dia quem não sabe? Se ela demora eu juro que eu não faço nada Da cadeia contra o costume Mas se eu te ver na rua e ela de mal dada Com outro cara eu morro de ciúme E eu contente com as malvada Achando que era o tal E me aparece essa coisinha Me dê agora seu termone Que outro dia a gente se liga Eu quero te levar pra onde tá o frio na barriga Prepare a verdade Quantos anos você tem Eu acho que com a sua idade Já dá pra brincar de fazer neném Como a vista linda da roda gigante é Tão grande Acho que ela viajou que eu era um picolé Me lambe Me lambe No parque de diversões Aqui ela virou mulher Me lambe No parque de diversões Aqui ela virou mulher Tão grande Acho que ela viajou que eu era um picolé Me lambe No parque de diversões Aqui ela virou mulher Das fortes, menina pega a boneca e bota ela de pé